Aço Mola, indústria de molas de aço limitada, empresa certificada pela norma ISO 9001-2008. Fabricamos molas de compressão, torção, tração, ganchos, argolas em vários diâmetros de arame e peças em fita de aço. Trabalhamos para um grande segmento de mercado, eletrodomésticos, material elétrico, indústria automóvel, ferragens e fechaduras, portas basculantes e seccionadas, material agrícola, etc. Seguimos rigorosos critérios de qualidade, ensaios de laboratório equipado com a mais moderna tecnologia, o que nos permite garantir a qualidade dos nossos produtos.